Terra de oportunidades Aqui é Mato Grosso. Nos últimos anos o Estado vem se destacando na produção de minério de ouro, puxado pela valorização do metal, mas principalmente pelo espírito empreendedor dos novos garimbeiros. Visionários que abandonaram a forma rudimentar de garimpar e buscaram o caminho da legalidade. Um passo importante para trazer segurança e desenvolvimento para o setor da pequena mineração. Grande parte desse novo momento se deve à organização dos garimpeiros através de cooperativas. Entre elas está a Colgavep Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, que em pouco mais de 10 anos de atuação se tornou a maior cooperativa de garimpeiros do Brasil. São cerca de 6 mil associados, trabalhando em áreas que abrangem 8 municípios da região norte de Mato Grosso. A entidade é fundamental para a economia da região. Principalmente para a cidade de Peixoto de Azevedo. O Estado, em suas diversas regiões produtoras, comercializou em 2020 um montante de 2,1 bilhões de reais em ouro e arrecadou 50 milhões de reais em impostos. O ouro também é riqueza do Brasil. O país movimenta por ano em torno de 9 bilhões de reais, gerando emprego e renda para milhares de trabalhadores e trabalhadoras do garimpo. Números que tendem a crescer ainda mais, devido aos investimentos em pesquisa, maquinários modernos e aprimoramento das técnicas de extração. Os novos garimpos estão alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, com ações que passam pela minimização dos impactos ambientais, através da recuperação de áreas, dando espaço para novas atividades econômicas, como bicicultura, peguária e produção de grãos. A pequena mineração se modernizou, cresceu e quer chegar ainda mais longe. Mato Grosso não é só agro. Mato Grosso também é terra do ouro. Mato Grosso não é só agro.